O episódio de hoje é especial. Hoje a gente vai fazer pé de moleque. Na verdade a gente vai aprender com o meu pai a fazer a receita que ele faz todos os anos na época de festa junina. E a gente vai também ensinar para vocês. Olha a cobra! É mentira! Vamos lá para a quadrilha! Bom, a gente vai pegar uma rapadura, picar ela em pedaços pequenos. Tem que fazer força! Nossa Senhora! Rapadura, chama rapadura porque ela é dura! Gente, é quase um martelar! Sabe aquelas coisas de madeira? Ela pega uma coisa assim e vai... Antigamente eu fazia com martelo! Mas precisa! Nossa! A rapadura é dura! Como? Não fez nem cosquinha! Fazia assim mesmo! Eu peguei na beiradinha, ela é mais esperta! É pesado, não é? É pesado! Acabei de picar a rapadura e ela ficou muito grande. Se eu for colocar isso na panela desse tamanho, vai demorar muito tempo. Então agora pega esses pedaços e pica menorzinho. Muito tempo para derreter, né? É! Agora coloca tudo na panela. Aí nós vamos derreter ela daqui a pouquinho. E aí? Amendoim? Amendoim! Normalmente as pessoas fazem o pé de moleque com amendoim inteiro. Tem pessoas que gostam com amendoim moído. Coloca no processador e ele fica fininho. Eu prefiro fazer uma parte do amendoim inteiro e uma parte do amendoim picado. Geralmente eu pego um pouco de amendoim, coloco aqui, pego um socador de carne, aquele batedor de carne, e vou apertando com ele. Ou então às vezes eu faço com a faca, mas é perigoso você cortar. O que eu costumo fazer quando eu tenho que picar esse tipo de coisa, porque realmente se pôr num processador ou lixificador vai ficar um pó praticamente. Eu ponho uma quantidade, pode ser um pouquinho mais. Eu pego a faca, tem que ser uma faca maior assim, né? Tipo uma faca de chefe. E aí com a palma da mão eu ponho aqui e eu vou fazendo isso aqui. Aí você faz muito menos pressão do que se você tiver com o martelo ou fazendo assim, você tem que ficar quebrando as coisas. Eu acho que faz menos bagunça do que com o martelo, não faz não. Porque com o martelo vai voar longe. É, vai muito amendoim pro chão. A rapadura tá aqui, os pedaços que a gente cortou, a gente vai derreter a rapadura. Só que a rapadura demora a derreter, então pra que ela não se queime, a gente joga um pouquinho de água pra poder ajudar. E tem que ser no fogo alto, né? Você falou pelo menos no início. Pra derreter a rapadura no início tem que ser em fogo alto. E outra coisa importante, colher de pau, tá? Porque se não uma outra colher nem te esquentar a sua mão, ela tira pedaços da panela, raspa a panela. Agora aqui é aguardar, não demora muito, porque a rapadura não demora muito a derreter. E na hora que ela acabar de derreter, a gente vai misturar o leite condensado. Tem gente que gosta de pé de moleque só com rapadura e amendoim. Então é só isso aqui, é só o amendoim e a rapadura. Funciona também? Funciona. Só que eu acho mais gostoso e o nosso jeito de fazer em casa é com o leite condensado. Pé de moleque ferreira tem leite condensado? Tem, tem leite condensado. E gente, assim, só pra ter uma noção mais ou menos do pouquinho de água, foi mais ou menos aqui uma meia xícara. A rapadura já tá toda derretida, já tá começando a dar as bolhas. Agora eu vou colocar o leite condensado. É uma lata de leite condensado pra uma rapadura. Ela dá uma clareada na cor. Uma clareada. Apetitosa, né? E fica mais cremoso, porque antes era mais líquido, assim. É, fica parecendo um doce de leite. O pé de moleque você tem que espalhar em uma mesa de mármore ou de granito pra poder cortar, né? Porque é um doce que ele é mais duro. Normalmente, essas pedras, na hora que você coloca o doce quente, ele agarra. Aí você vai cortar. Não vai conseguir. Mas você fica tudo quebrado. Você tem que ficar enfiando a paga por baixo e tudo. Então, o macete. É um macete. Dependendo da pedra. Se a pessoa tiver uma pedra que ele tem certeza que não agarra nada, nem precisa. Mas o macete é polvilhar a pedra com farinha de mandioca. Tem gente que acha estranho com farinha de mandioca no pé de moleque, mas não. É só no fundo, só embaixo. Você não sente. Porque na hora que você cortar, você nem sente o gosto. E ele solta da pedra fácil. Normalmente, eu pego isso aqui e coloco uma peneira. Mas não precisa não. É só você fazer isso aqui, ó. Pai, e o pé de moleque não pode parar de mexer, né? É igual brigadeiro. Não, não pode parar de mexer. Tanto é que eu tô aqui do lado e a Luísa tá mexendo aqui pra mim. Porque senão, ele queima e fica um gosto ruim. É igual brigadeiro. Não pode parar mesmo, não. Tem que tomar cuidado se não tiver uma janela aberta. Tá, gente? Aí eu tô indo embora. E demora mais ou menos quanto tempo, você falou? Depende da quantidade de água que você pôs. Depende da quantidade de leite condensado. Você vai medir uns 20 a 30 minutos no marco. A minha avó me ensinou o macete. Você tá mexendo aqui. Eu acho que todo mundo sabe disso. Você passou a colher, você viu o fundo da panela. É igual brigadeiro, cara. Pé de moleque é um brigadeiro roots. Quando você mexeu o pé de moleque, apareceu o fundo da panela. Igual a Luísa falou, apareceu no brigadeiro. Tem um macete pra você ver o ponto. Você pega uma vasilhinha com água. pinga um pouquinho do doce na vasilhinha. Você verifica assim, ó. Pode ver aqui, ó. Ele tá desmanchando. De volta a panela. Eu vou colocar outra água aqui. Não esperava isso. É claro. Aí eu vou jogar fora. Vamos tentar o ponto novamente. Eu acho que já tá bom. Então eu vou pegar. O que você tem que sentir na bolinha? Ele tá... Ele vai endurecer. Virou uma bolinha. Ai, que bonitinho! Quentinho também. Oh, que gostoso! Agora a Luísa querendo fazer um patinho. É um pouco de bichinho. Meu pato. E aí a gente vai apertando. Eu vou pôr primeiro o amendoim moído. Põe tudo. E agora... Agora é a hora desse sol pra fazer. Eu já vi que ele já... Quanto mais você mexe, mais macio o pé de moleque vai ficar depois que ele esfriar. Foi a minha avó que me ensinou isso também. Se você, por acaso, demorou um pouco. Na hora que você tá mexendo o doce. E na hora que você for virar na pedra. Se tiver duro, você não consegue virar. Você não vira. Você volta com a panela no fogo. Piga um pouquinho de água. Um pouquinho mesmo? Um pouquinho. Pra amolecer ele de novo. Pra amolecer. Aí você vai poder virar ele na pedra. Aí você pode repetir o processo. Quantas vezes forem necessárias. Mas é bom não ficar errando, mãe. Não pra estimular que não fica pronto. O macete aqui agora. Vou virar ele na mesa. E o Luiz já pode espalhar. Ele tem que tá quente. Mas ele não pode tá pelando igual tá aqui agora. Se você encostar a mão aqui, você queima a mão. É muito quente. Agora, na hora que ele começar a secar, você percebe. Aí você vem e corta. Importante, você não pode deixar pra cortar com ele frio não. Porque você não consegue cortar não. Já tá na hora de cortar. Ah, já tá cortando. Porque se demorar demais também, ele começa a quebrar né. Exatamente. Gente, ele tá quente ainda. Mas é um quente tocado. É, dá pra ficar com a mão. Não chega a ser morno não. É quente. A farinha não atrapalhou em nada. E não é difícil de partir. Eu tinha a impressão que era muito, muito duro. Mas não é não. Desculpa aí, gente. Hoje eu tô sem função. Sem função comer. Tá achando ótimo. Quero Paulinha aqui sempre. É, né? Vamos fazer dois mamão aqui então. Você só fez dois mamão? Quem quer aprender a fazer doce de mamão? Se alguém quiser, comenta aqui embaixo pra gente saber. Delícia. Que bacinha. Igual minha vó fazia. Meu pai escondia o pé de moleque no armário. Pra eu e minha irmã a gente não comer o pé de moleque inteiro. Então ele tinha uma vasilha que tem até hoje né. Uma vasilha laranja que ficava lá. E a gente já sabia do truque. Entendeu? Era o truque mó furado. A gente ficava lá roubando o pé de moleque. Aí eu chegava do serviço e ia comer? Não tinha. Não tinha. Eu ficava morrendo de raiva. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui. Um joinha pro Paulinho. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.